Segue firme nessa caminhada, ainda que você não faça a mínima ideia do caminho a ser percorrido. Confie em Deus e segue firme. Muitas vezes Deus vai mostrar só o resultado do caminho a ser percorrido, mas o percurso de outra história. Nem sempre Ele vai revelar o processo que precisa ser enfrentado, não é verdade? E nós precisamos confiar. Eu acredito que se Deus mostrasse para cada um de nós o que nós enfrentaríamos de processo, a gente ia dizer o quê? Não, Senhor, eu não quero viver isso, né? Lembra de José? Deus escolhe José, deu sonhos a José, mostrou resultados a José, mas em nenhum momento o Senhor falou do processo, falou da escravidão, falou da prisão, falou das lutas. Deus não revelou o processo, Deus mostrou o resultado. E muitas vezes é assim na nossa vida e está tudo bem. A gente precisa abraçar o nosso processo e entender que Deus sabe exatamente o que está fazendo na nossa vida e tudo vai dar certo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Que Deus te dê paz, que Deus te dê sabedoria e força para você suportar esse processo e viver o grande propósito de Deus na sua vida. Fica firme porque vai dar tudo certo em nome de Jesus.